Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho que gravar mais vídeo pra vocês E o vídeo não vai ser vídeo, né? Vai ser uma oração A oração já começou faz tempo Já tá meio acabando Então, gente Tá meio que já volto com vocês Que eu vou pra o outro lado Então, gente, já voltei E aqui tá meio escuro Porque eu tô no corredor da casa Da Eduarda Porque foi dessa doença E a Larissa com o coronavírus Aí eu tive que vir pra casa Da Eduarda E o meu pai, ele sabia que tá saindo Sem máscara, gente E isso não pode acontecer Então, vamos lá Hum, voltamos E eu estou aqui Na casa da Maria Eduarda Como que eu já disse, né, gente? E hoje Eu vou Mostrar a Helena Então eu já volto, gente Gente, eu voltei aqui Eu estou na oração E hoje eu estou aqui com ela E então eu estou com ela Vamos supor que ali o pai Ele trabalha Então, com a mamãe O pai trabalha e chega no dia do aniversário dele A mãe vai pra uma loja Compra lá uma roupa Uma cinta Uma gravata Um par de meias E dá um pé Uma pecinha pra cada filho entregar E quando chega A mãe dá o seu presente O outro filho O outro filho dá o seu outro A menininha também Cada um dá uma livrancinha pro pai E depois eu ainda pergunto O pai gostou do presente que eu tenho E a esposa se gostou Gostou do presente? Gostei do presente Gente Gostei do seu like Esqueci de falar like Mas tá tudo bem, gente E, gente Esse foi o vídeo, né? O vídeo não foi tão, tão legal Tragalei Então, gente